A governo critica exigências ambientais da União Europeia para acordo com o Mercosul e diz que a União Europeia está ameaçando o Brasil com sanções. Irmão, quem tá sem comida são os caras, né, irmão? Esse negócio, esse jogo vai mudar. Vamos lá, Gazeta do Povo. Governo é chamado de falso amigo dos ocidentais por jornal Vences. E ele diz, Lulé, la decepciona, ele francesa, uma merda. Irmão, olha aí, a barbaridade. E a trombeta, olha aí onde é que o camarada foi, né? Lulé se reúne com o ditador de Cuba em Paris. É que eles foram encontrar um argentino lá, né? Aí ele foi tomar um café e diz, e aí Vasco, como é que tá? Imaginou a conversa dos dois? Como é que tá lá? Muito pau no povo, só pau. E tu, né, tô arrancando dinheiro. Tranquei os rios, tô ferrando todo mundo. Vamos acabar com tudo, né? Tá bom, então, né? Gazeta falando em acabar com tudo, né? Olha quem chegou aí, né, irmão? Ele, irmão, era rendido, está aí a cada um momento, irmão. Uau! Olha quem chegou aí, irmão. O Albertinho, é. Aquele que falou que você veio da floresta, você é parente índio. Você tá ligado, Roseli Godoy? Hã? Que tu és parente índio. Certa vez lá na Argentina esse brincalhão disse assim, não, nosotros, sargentinos, viemos de la Europa, e las carabellas, los brasileños viemos de la floresta. Agora esse vagabundo vem aqui pedir dinheiro, né? O povo da floresta. Né, irmão? Deixa eu pegar mais um chá aqui pelando, que a gente tá... Minha garganta não tá boa ainda, né? Eu fico dando uns brados aqui, daí já fica a unha aí, né, irmão? Tá bom também. Né, irmão? O que você diria numa palavra pro presidente da Argentina, né? Jaguarã, né? Você é um baita não, Jaguarã, velho. Doitado, povo argentino. Vamos lá, Gazeta Brasil. Rio de Janeiro. É, polícia faz operação para prender chefes da milícia, em Paciência e Santa Cruz. Parece que o pau tá atorando faz dois dias já no Rio de Janeiro. Band News traz pra nós que o Rio de Janeiro tem um aumento no número de apreensões de fuzis nos primeiros meses do ano. Segundo o ISP, de janeiro a maio, 321 armas foram tiradas das mãos dos criminosos. Parece que, irmão, parece que, né? Segundo notícias aí, que os caras têm falado, tem gente indo de avião lá pra fronteira com a Colômbia, aí os caras deixam umas malas, que ninguém sabe o que tem dentro lá, entregam pra uns caras lá e traz um monte de brinquedos de lá que tá distribuindo. Diz que é um avião aí, que tem... É, todo nome, tudo aí já, né? Os caras já sabem de tudo esse negócio aí. Vai lá, volta e vai em São Paulo, vai em Rio de Janeiro, vai em São Paulo, vai em Rio de Janeiro. Diz que é, parece que os caras já sabem de tudo esse negócio aí. Tá trazendo de monte isso aí, irmão. É, tá trazendo, né? Parece que, né? Mas graças a Deus que a polícia tá pegando aí, graças a Deus, né, companheirada? Gazeta Brasil, os companheiros tão ficando, né? Vamos lá. Maior facção criminosa do Brasil, PCC, investe na formação de candidatos. serviços de concursos públicos para juízes e promotores. Seguinte. Isso é uma coisa que já vem sendo falada faz muito tempo. Que o partido... Eu não sei como é que fala, PCC, o que é partido... Primeiro Comando da Capital, acho que é a que fala, né? Eu não sei. Me desculpem, mas eu não conheço, eu não sei. E eles já vêm filtrando pessoas no judiciário, no governo, já faz muito tempo. Eles vêm investindo dinheiro fazendo, formando as pessoas que trabalham pra eles, advogados e tal, e dão um estudo de excelente qualidade, chama-se coptares, né? E que eles já teriam uma grande quantidade de pessoas que trabalham para eles dentro da justiça. E aqui hoje a Gazeta Brasil tá dizendo que esses caras são juízes e promotores. Juízes e promotores. Ok? Tá no jornal, é que o troço, né? Pra tá no jornal, isso, né? É grave, né? Vamos lá, Gazeta Brasil. Polícia Federal e PPFROM, que é batalhão de fronteira, apreenderam quase uma tonelada de maconha em embarcação no Rio Paraná. A prensão de droga só cresce. Enquanto isso, tem uns caras malandros aí, né? Olha a revista West aí. Justiça nega a autorização para 3.400 pacientes cultivarem maconha, irmão. Tem um monte de gente alegando aí que precisa usar o extrato de maconha pra fazer remédio. Como teve um cara que ganhou aí no Superior Tribunal de Justiça, eu acho, mas foi um mais pra cima, um desembargador, eu não sei, autorizou o cara a plantar maconha na sua casa para o seu próprio consumo. Dê remédio, não é pra fumar, não é pra fazer bag, é pra fazer o remédio, cara. Desautorizou, né? Agora tem um monte de gente que quer também. Esse negócio aí vai quebrar os moços que vendem isso aí, né, irmão? Porque tudo vai começar a plantar em casa, né, irmão? Aí todo mundo começa a plantar em casa e ninguém sai pra roupa comprar, né? Vamos lá, Gazeta Brasil. Estados aprovam o imposto de 17% para compras online de empresas que estão no exterior. Você acaba de ser violado violentamente pelo seu estado. Agora você não vai pagar apenas 60% de imposto para o governo federal, né, sobre frete, sobre tudo. Você vai pagar também mais 17% de imposto. Espero, né, que eles não cobrem o 17% sobre o imposto do governo também. Porque se vacilar, o governador cobra também, né? E esses governadores são os jaguara, né, irmão? Esses governadores são os jaguarada, né? Porque pra cobrar imposto da gente, os caras são bons, né? Gazeta Brasil, vamos lá. Presidente Alckmin. Você já tinha visto alguma reportagem chamando o Alckmin de presidente? Sim ou não? Já tinha visto algum jornal chamando o vice-presidente Alckmin de presidente? E ele vem com as garrinhas de fora e ele diz assim, ó. Alckmin critica a decisão do Banco Central de manter taxa de juros. É a primeira, né? Vai se acostumando aí, irmão. Mas é a primeirinha, né? Que eles estão aí, né? Com essa pressão toda que a América tá fazendo, o globalismo está fazendo sobre o molusco por ter se voltado pros panda. É bem provavelmente que o molusco já, né? Politicamente, eu tô falando, né? Já era, né? Porque fisicamente já foi, faz tempo. Mas agora, politicamente, parece que vai ficar ruim. Gazeta do Povo. Após recorde em 2022, investimento estrangeiro na economia real do Brasil cai quase 30%. 30% caiu nos primeiros seis meses. 30% investimento na economia. Gazeta do Povo. Produção recorde no campo ajuda a frear a inflação dos alimentos. A combinação de super safra de grãos com crescimento no número de abates deve dar um refresco ao consumidor nas compras de supermercado. Olha o Metrópole trazendo essa notícia também. Queda de preços. Brasil tem deflação na terceira semana de junho, diz FGV. Deflação é a queda generalizada de preços de produtos e serviços de forma contínua. Índice medido pela RFGV. Fundação Getúlio Vargas, você já sabe. Ficou negativo em 0,24, né? 0,24. Mas, plano de saúde, né, Isabel? Subiu 23%. Passagem de ônibus subiu. Sobe, baixa umas coisas, sobe outras. Pelo menos a comida é mais barata, isso é uma verdade, né? Mas, justamente, em função da safra. Não é por outro motivo. Deu safra, as pessoas estão comprando menos, você já sabe disso. Muita gente aí está comprando menos do que comprava, bem menos, né? Muita gente bem menos do que comprava. Está sobrando um alimento no mercado e, por isso, está baixando o preço. Então, não tem nada a ver com o governo, nada disso. É outro problema aí. Gazeta Brasil, atenção, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Petroleiros farão greve em todo o Brasil na semana que vem. É, pode faltar gasolina ainda, irmão. E o santo tá bom também, né? Além de ter subido essa bosta que todo mundo fala que vai subir mês que vem. Mas já subiu, né, gasolina. Não sei por que cargas d'água. E agora os petroleiros vão entrar em greve. Porque a Petrobras está ganhando muito dinheiro. E os caras também querem, irmão. Olha aí, irmão. E aí, irmão. E aí, irmão.